Que o nosso lar desmoronou Meu sabião, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não fui Quem melhor assim Melhor pra você E melhor pra mim A vida é uma história Que a gente precisa aprender A ciência de viver Pra não sofrer Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus O grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pegou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou na terra Jurado um grande amor E depois esqueceu Negra do cabelo duro Qual é o dente que te penteia? Qual é o dente que te penteia? Qual é o dente que te penteia, negra? Do cabelo duro Qual é o dente que te penteia? Qual é o dente que te penteia? Qual é o dente que te penteia, negra? Amém